O dia 29 de abril, fomos viajando a Porto Alegre para encaminhar junto ao deputado Tortelli uma solicitação de requerimento que é referente aos GTAs e os exames de anemia. Tão logo tivemos o retorno do governador do estado, juntamente com alguns deputados que se enganjaram nessa peleia, que até o final do ano estão cancelados todo e qualquer tipo de multa relativa ao transporte de animais e também referentes ao exame de anemia. Também estamos enganjados na luta do nosso Parque Municipal de Erechim, que está em fase de implantamento. Então estamos atrás de licenças e procurando botar no gabinete a disposição para que esse trabalho com certeza se concretize.